E aí vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, assistindo, rapaz, você veio, né, o bebê, você veio ver o vídeo, né, bebezão, é isso aí, deixa seu like, curte, tá, tá bom, a gente tá comendo aqui. Esse é um prazer estar mais uma vez frente, a frente com vocês, nesse vídeo aqui, falei Isaías do canal Desenvolvente de Retrato, e aí pessoal, tudo bem, aí meu colega comentou, vai esquecer meme, ah, meu sonho é ser um meme, mas meme não acontece planejar, pra ser um meme é só acidente, acidentalmente, então vou planejar um acidente. Meu amigo me perguntou aí, quebrei a cama, porque o meu amigo me perguntou, Isaías, como é que você faz pra vender seus desenhos, pra você ganhar dinheiro com desenhos, quem me acompanha no meu canal já sabe, né, que tudo que eu faço eu mostro, cara, eu sou um cara, tem gente que até fala assim, tem gente que até fala, ah, você tá muito se expondo, eu não tô roubando, não tô matando, não tô fazendo nada de errado, pra que esconder, tá, eu tô fazendo o que todo mundo faz, trabalhar pra sobreviver, né, Então não tem nada a esconder, tem vídeo meu antigo aí, que mostra eu, 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 é, como que eu faço, né, vocês viram aí o, o, o evento, bacana, cara, bacana, as empresas pagam pra você desenhar os clientes, olha uma dica bacana aí, tá bom? Vídeo meu aí também, vocês viram ali na rua, é, o meu jeito de vender é esse, tá, na rua, é, 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 agora que eu estou me adaptando à internet, ainda tô aprendendo, não sei ainda, né, direito ainda, como vocês me percebem, tá, eu vendo aqui pelo meu, eu vendo desenho, é, cara, eu vendo desenho pelo, pelo YouTube, tá, e agora eu estou me profissionalizando no Facebook, tá, tô vendo bastante no Facebook, tá, então tudo que eu faço aqui, que dá certo pra mim, que eu sei na pele, o que é viver de arte, tá, viver de desenho, viver de artesanato, então, eu não posso, é, tudo que eu, que eu passo aqui, que eu tenho resultado, eu jogo no vídeo, eu abro a boca, não tem isso comigo não. Hoje eu vou falar pra vocês como você colocar a sua arte, o seu desenho, a sua, o que você vende aí, seu trabalho aí, pra o mundo conhecer, pra o mundo visualizar, beleza? De uma forma aí, ó, fantástica, tá, eu participo aí, de um, de um grupo, que eu vou mostrar, eu vou mostrar pra vocês o meu resultado, tá, mas antes, eu vou mandar eles dar uma parinha aí. Salve, salve, espartanos e espartanas, tudo bem, Thiago, aqui na área? Professor Luciano. Sabe por que que eu tô com o escudo do Capitão América aqui, ó, amigo? Porque o nosso bruxo... Eu tinha coisa aqui de escudo do Homem de Ferro, mas beleza. Não, cara, eu sei que é o Capitão América. O Capitão América. Vamos falar de coisa séria, cara. Porque o nosso grupo de compartilhamento espartano, ele é muito mais forte que esse escudo aqui, meu amigo. Vai muito mais. Vou mostrar pra vocês agora, na minha tela, pra vocês verem o poder da parada. Lançamos dia 1º de agosto, o projeto compartilhamento espartano. Olha os primeiros resultados dos clientes que entraram, é impressionante, é impressionante. Eu tô aqui só no grupo 1, tá, só pra vocês saberem, nós temos mais de 30 grupos hoje. Abrir, pra eles ver. Esse aqui é uma premiação que a gente dá todo salto pra galera que participa da nossa comunidade. Olha só, nós tiramos uma fotografia do post. O que que é? Quando a pessoa envia o post e aparece aqui, pras pessoas compartilharem em todos os grupos, a gente mostra quanto que o post estava e quanto que ele ficou ao final do expediente. Não terminou ainda, mas tá quase terminando. Esse post aqui, por exemplo, de 228 foi pra 1.800 compartilhamento, tá? Vamos pegar aqui o segundo, a segunda premiação, 400 compartilhamentos, ok? Pra quantos que foi? 1.500 compartilhamentos. Um minuto, deixa eu tomar uma coisa. Só pra você entender a importância do compartilhamento. Quando a tua página tem, quando o Facebook percebe que a tua página tem engajamento focado em compartilhamento, você consegue ranquear melhor dentro do Facebook. Então, digamos que você tem uma página, sei lá, uma loja de roupa. Se alguém chega aqui na região que você está e digita roupa, o Facebook vai privilegiar a sua página. Exatamente porque ela tem mais compartilhamento. Isso é um recurso do algoritmo muito importante que nós entendemos e exploramos da maneira correta. Existe otimização de pesquisa dentro do Facebook. Então, por que que esses posts tiveram bastante compartilhamento? Porque nós também ensinamos, claro, as técnicas de viralização. Ensinamos as pessoas a acharem virar. Vamos pegar esse post aqui, que talvez foi o mais expressivo, né? Vou chutar. Olha, galera, 6 compartilhamentos. Quanto que você acha que um post desse ganha em 30 minutos? Baseado nos outros, sei lá, 300 compartilhamentos. Acho que poderia ser 300, né? Isso aqui é o terceiro, a premiação? 6 compartilhamentos, pra quanto que vale? E aí? O louco, 5.042. 5.000 compartilhamentos. Nós não trabalhamos fora das regras do Facebook. Eu desafio você a encontrar uma comunidade que entrega resultado real e orgânico, sem perfil falso, sem engajamento falso, engajamento real. Sem bote, sem fazer nada errado. Sem bloqueio. A gente não trabalha, sem bloqueio. Nós trabalhamos dentro das regras do Facebook. Então, o detalhe é isso. Eu não gosto muito, sabe, de indicar coisas assim, principalmente quando se trata de investir. Tá? Por quê? Porque vai que não dá certo a pessoa. Ai, que não sei o quê, aquele desenhista. Aí vem aqui querer matar o cara, tá? Por que que eu estou indicando pra vocês? Porque eu estou no negócio, estou fazendo, tá? Eu estou lá dentro. Então, ninguém pode pisar na bola comigo, porque eu tô lá dentro. Eu trouxe o seu perfil de todo mundo, eu conheço todo mundo lá dentro. Então, eu tenho mais segurança pra falar. Mais tranquilidade pra indicar também. Por isso que eu tô indicando aqui, nesse vídeo. Eu vou mostrar pra você o resultado meu. Meu resultado, né? Eu vou clicar aqui, ó, no meu vídeo. 280 comentários, cara. Isso aqui é orgânico, tá? Não paguei nada pro Facebook pra fazer isso aqui. 280 comentários. 223 compartilhamento. Olha só o tanto de amei. 325 amei. Cara, essas pessoas são ensinadas a clicar no amei, tá? Ou a pessoas que participam do projeto. Por quê? Por causa que o Facebook, ele dá muito valor ao amei, ao ao. Tá? Esse aqui, ó. Olha só. 6 mil vírgula 4 mil visualizações. Se foi posicionado agora pela equipe lá, pelo grupo. Tem o quê? Uns 3 dias. E ele já está aí com esse diferencial aí. Você está vendo. Tá bom? Isso aqui ajuda você vender. Fiz várias vendas aqui nesse vídeo. Eu faço encomenda de desenhos, tá? Pessoas de Paraná, pessoas de Nordeste, tudo quanto é lugar. Manda pra mim, me liga. Porque esse vídeo, ele fica mais visível por causa da equipe. Tá? Olha só os comentários. Tudo comentário bacana. Olha só. Nossa, amei. Muito talento. Show. Tá? Aqui são pessoas que participam também da comunidade aí, tá? Do compartilhamento espartano. Mas vamos ver aqui o alcance dessa publicação. Vamos ver qual foi o alcance que o Facebook me deu. Que isso é muito importante, tá? Quanto mais alcance o Facebook te dá, mais resultado você tem. Olha só. Ele me deu 33 mil de alcance. Cara, isso aqui é show. Tudo orgânico, tá, gente? Então, cara, o Luciano mais o Tiago, os caras são feras. Os caras manjam mesmo de internet. Os caras vivem disso. Vivesm de internet, né? Então, eles aprendem, eles sabem muita coisa. Então, eu tô aprendendo muito com eles. Eles têm outros projetos. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver vários projetos aí. Tem outro projeto também da F15D. Inclusive, eu vou até botar colocar a Sabrina pra falar um pouco aí. Gente, ainda tem muito mais. Eles te ajudam a crescer e lucrar com as suas redes sociais. A F15D Network é comandada pelo professor Luciano Augusto e também Tiago Augusto. Especialistas em vendas online. Um abração, Luciano. Um abraço, Tiago. E toda a família. A videoaula, tem videoaula chegando, tá? Não, fique tranquilo. Fique tranquilo, tá? Tem pessoa... O meu amigo que pediu uma videoaula, eu tô fazendo a videoaula. Tô elaborando a videoaula bacana aí pra vocês, tá? Fique ligado aí aos próximos vídeos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curte, compartilha esse vídeo, cara. É, pelo amor de Deus. Curte, meu amigo. Curte. Você mesmo, curte. Se inscreva. Você vê o vídeo e sai fora, sai voando. Se inscreva. Você não vai ter nenhuma perca. Tá? Vai pra mim aqui. Curte o vídeo, beleza? É isso aí, nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.